Está chegando o grande dia de nós corredores voltarmos às ruas após um longo período de proibição devido à pandemia do Covid-19. Será necessário adotarmos novas medidas de segurança e nos adaptar a um novo normal, com todo o cuidado, segurança e responsabilidade de quem está acostumado a cuidar da sua saúde. Estamos trabalhando muito para deixar a prática da nossa atividade segura e vamos mostrar agora a vocês o nosso plano de retomada que foi elaborado com base nas recomendações da Organização Mundial da Saúde e outras entidades. O uso das máscaras será obrigatório durante todo o treino, isso incluindo tanto a caminhada como a corrida. Isso serve para o professor e para o aluno. Considerando a umidade da máscara por conta da transpiração, nós recomendamos que você leve de 2 a 3 máscaras por treino. Lembrar das novas regras de etiqueta. Não cumprimentar com aperto de mão, abraços ou beijos alunos e professores na chegada e na saída dos treinos e manter um distanciamento social de 2 metros entre alunos e professores. E como uma forma de cuidar e proteção, iremos utilizar termômetro à distância para medir a temperatura do seu corpo. E se der acima de 37,8, iremos pedir para que você volte para casa como forma de precaução. E para cuidar ainda mais de vocês, recomendamos que professores e alunos que tenham sintomas de gripe respirado, como tosse ou febre, não vá ao local de treino. Nós iremos disponibilizar álcool gel para que vocês possam fazer a higienização das suas mãos em todos os nossos polos de treino. E lembre-se, higienizem suas mãos sempre ao chegar nos polos e também com certa frequência. Nós recomendamos aos nossos alunos que não levem objetos pessoais, que não dê para ser carregado durante a prática do treino. Porque nós não iremos disponibilizar guarda-volumes ou gaveteiro. Nesse momento, preenitamos quem leve em sua garrafa, squeeze ou cinto de hidratação, pois não forneceremos garrafões de água nos nossos locais de treino para evitar um vetor de contágio. Quem levar sua garrafa ou squeeze terá que correr levando junto consigo. Nossa recomendação é que priorizem a utilização dos cintos de hidratação. Os horários de treino dos nossos polos serão estendidos para aumentar a aglomeração. Assim, vocês deverão agendar horários dos seus treinos. Durante a corrida, as orientações de posicionamento dos corredores são as seguintes. Ao correr lado a lado, manter uma distância de 2 metros. Já na posição frente e trás, manter uma distância de pelo menos 10 metros em relação ao corredor da frente e de preferência na diagonal. Atenção aos dias de vento forte, pois recomendamos que aumentem essa distância tanto a frente e trás quanto a lado a lado. Em relação aos treinos funcionais, ainda não será esse o momento do nosso retorno presencial. Mas continuaremos com os treinos na nossa Live Class nos mesmos horários. Estamos prontos! Esperando por vocês! Tchau! 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 Tchau!